Nunca disse que era o king de nada Niga, eu só fiz a minha e eles me entintularam Hoje eu tô fazendo isso e é por toda quebrada Todos que me ajudaram, todos que criticaram Tava lembrando da cota em Jerry City, ninguém me conhecia De mochila na fila esperando o buzo, dois, cinco, três Eu era o menor que sonhava, hoje eu sou o mano que realiza Minha conta era zerada, hoje é cheia de zero, então e o niga acredita Meus inimigos matam na cama igual Fernegan Foi pesado, dá triboquinho, cê tem isso é batalha Isso é batalha Esse é os índios mais frisados Dá triboquinho, cê tem isso é batalha Isso é batalha Então vem, vem, vem Eu sou meu caralho Máximo respeito, aqui não tem ideia torta Sei que você é uma lenda viva, mas agora vai ser uma lenda morta Porque você já tá emocionado, sei que você também tá aposentado O EDR é o estranhante, o maior motivo de vencer voltado Cê tá ligado, é black na track pisando, no meio agora do crânio Porque tudo na vida é passageiro, eu sei que é momentâneo Mas pra mim pouco importa, eu sei que eu não chego com as irmãs veia Eu vou mostrar as irmãs mais lindas, na batalha linda, batalha da aldeia Tá tudo bem, só que aqui eu falo alto É claro que é momentâneo, igualzinho sua vida no palco Eu sou lenda pra quem identifica, eu sou lenda pra quem vive a vida Eu sou a lenda pro rap, o adida morre, só que a arte me flica Você me entende, minha nossa, tá a dizer a porta Pouco chegou contra o black no mic, falou que eu sou a lenda moça Tô aposentado, rima criativa, eu faço rap e eu dou minha vida Ó que engraçado, o black é aposentado, rima bem mais do que tu, né a diva Só que não, o que cê sabe, eu sou o adversário É que você quer desmerecer, na sua frente eu provo o contrário Quando agora eu faço homicídio, a arte fica em tomas e a parte Eu vou mostrar que eu mato é o black, o assassinato também vira arte O assassinato que vira, infelizmente você não é arte, porque você é mentira Ele se acha tabuloso, não faz um freestyle doloso Pede pra mim e pra sua própria culpa, ou seja, um homicídio culposo Mas eu vou te explicar, na verdade eu me sinto doleso, é como a intenção de matar Falou de culpa, minha rima é vela, sabe que eu rimo a favela e pros meus Hoje eu vou ganhar essa batalha, escrito nas escreiras, black reclama com Deus Eu já reclamei com Deus, e ele foi capaz de me atender Eu não ligo pra Deus só a cobrar, nem pra pedir, só pra agradecer Sabe, falou da intenção de matar, mas eu não vi na intenção de morrer Intenção de matar eu deixo pros polícia, minha intenção é só te reviver Mas você deu palha no seu argumento, olha o corre onde ele me trouxe parceiro Eu já tô vivo faz tempo, pouco me importa, eu não sou polícia Mas sabe que você não rima nada, sem uma peça isso aqui me interessa Levanta a mão que o assalto é a moletrada Vamos fazer assim, esse cara é ruim, tá ligado assassino a moletrada Tá ligado o que cê pede pra mim, mano se liga o black te agride A rua não é assassino e spread, se o assalto é a moletrada Eu bato em você e no filho do Cid Muita coisa, rapaziada, muita coisa Brabos! Primeiro round da noite, começamos daquele jeito Votação, barulho para as imagens de EDR Barulho para as imagens de Black 3, 2, 1 2 votos a 1, 1 a 0 black, quem termina começa Uma água para os MCs aqui, por favor DJ do França! Vem que vem, vem que vem, vem que vem rapaziada Escuta o beat levanta a mão, certo? O dinheiro que tá na praça Vem! Segura o B.A. Segura o B.A. Segura o B.A. Rimas em 3, 2, 1 Rapaziada, entendeu? Esse cara falou que eu vou reclamar com Deus Só que nessa rima eu prezo muito para pê-la Cê pede pro Black Star, então a culpa é das estrelas Tá ligado, esse que é o momento Esse é o EDR que não tem o argumento Crime passional, esse cara manda mal EDR, cê vai ser jurado de nacional Eu sou o EDR, eu idiota Vai vendo que a rima, cê anota Irmão, o que cê fala aqui não tem sentido O seu assassinato, cê reclama comigo Eu não reclamo com Deus Isso que disse você É a oportunidade, você quer agradecer? Ô parceiro, você se fudeu Acabei de mandar sua alma pra ele E ele que me agradeceu Essa é a minha Ele te agradeceu Essa rima é minha Mandou a mão pra Deus E nessa até perdeu Eu mandei a sua, tu é ruim Ele me devolteu É bom Porque eu faço meu fim Significa que eu quero uma missão por aqui Então você nunca vai me matar Enquanto minha missão na terra, mano, não acabar Vamos fazer assim Eu acabei com sua vida Hoje sua alma sobe Sua missão já foi cumprida Mano, tá ligado? Eu te esculacho Sua alma lá em cima Mas seu nível lá embaixo Mas cê nunca me que não era policial Cê quer ser o que? Marechal ou um general Então cê sabe que agora eu tô na batida No céu ou no inferno Missão dada é missão cumprida Na era, meu parceiro Só que o freestyle que eu faço é verdadeiro Falou que eu sou o Marechal Eu sou verdadeiro Te matei quem tava lá Foi o Black e o Cofero Que engraçado Sempre que você riu Você vai fazendo errado Até porque, parceiro, cê não rima nada Eu tava lá com o chinelinho Em CDzinho Uma batida mais bolada Valeu, valeu Então vamos lá Por hora de rima Barulho para a Black Definitivamente barulho para a IDR Jurados em 3, 2, 1 Black Na próxima fase Uma salva de palmas para o EDR Família Aê, satisfação batalha da aldeia Obrigado pela oportunidade Pelo espaço Vibe daqui é surreal Tá ligado? Nós vamos se ver muito aí Deus abençoe a noite de vocês Nunca disse que era o King de nada Nigga, eu só fiz a minha E eles me entularam Hoje eu tô fazendo isso E é por toda quebrada Todos que me ajudaram Todos que criticaram Tava lembrando da cota em Jerry City Ninguém me conhecia De mochila na fila Esperando buço 2, 5, 3 Eu era o menor que sonhava Hoje eu sou o mano que realiza Minha conta era zerada Hoje é cheia de zero Então eu ligo, acredito E eu ligo, acredito